Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês sempre me perguntam, mas eu sempre fujo de falar. Pois é, suplementos. Na verdade, é um suplemento específico, né? Whey Protein. Será que você consegue hipertrofiar sem Whey Protein? Se essa é a sua dúvida, já curte esse vídeo. Deixe seus comentários aqui embaixo, dizendo se você é dessas que mal sai do treino e já está chacoalhando a sua chequeira. E também compartilha com as suas amigas. Bom, a primeira coisa que precisa ficar clara aqui, né, entre nós, é que as pessoas no geral, e talvez você, superestimam demais os suplementos, né? Dão aos suplementos um poder que, na verdade, eles não têm. Não adianta, gente, se o seu sono, a sua alimentação, o seu treino, os seus hormônios não tiverem adequados, não vai ter suplemento que por si só vai gerar resultados milagrosos. E por que que eu decidi falar sobre o Whey Protein primeiramente, né? Primeiro porque é o suplemento mais vendido do Brasil, né? A cada 10 suplementos vendidos aqui, 6 são Whey Protein, que nada mais é do que a proteína do soro do leite. Sempre que você pensar, poxa, será que eu tenho que tomar suplemento X, Y, Z, a primeira coisa é você saber do que se trata. Tem muita gente que acha ainda, infelizmente, que o Whey Protein é bomba, que o Whey Protein é sei lá o quê, e na verdade é só um suplemento proteico. Ponto. A proteína do soro do leite, o Whey Protein, ele é uma substância natural, ele é extraído durante o processo de transformação do leite em queijo. Só que, para ter aquele gostinho maravilhoso de baunilha, chocolate, cookies and cream, ele passa por uma série de processos industriais. E aí, praticamente qualquer Whey que você vai procurar, pelo menos a maioria deles, tem aromatizante, espessante, educorante, corante, enfim, muitas substâncias químicas. É credo, é! E aí, o que eu falei? O Whey Protein é um suplemento proteico. É uma ótima fonte de proteína se você souber escolher o seu Whey Protein. Só que, ovo, frango, carne, queijo, peixe, tudo isso também são ótimas fontes de proteína e são comida de verdade e são muito mais baratas. Suplementos, gente, o próprio nome já diz, é algo a mais. Eles foram criados para suprir necessidades quando o alimento não é suficiente. Ou seja, se você não consegue atingir a quantidade de proteína que você precisa só com alimentos, vale a pena você incluir o Whey Protein na sua rotina. Para um vegetariano, também pode ser interessante usar o Whey Protein para atingir o aporte proteico do dia. E até pela questão da facilidade, né? Hoje em dia, todo mundo está na correria, né? Às vezes, não consegue fazer uma alimentação e tal. Então, o Whey pode ser usado ali, eventualmente. Mas, entenda, não é para o suplemento ser a base da sua alimentação. Você pode usar o Whey Protein, né? E eu recomendo que você use um bom Whey Protein com a menor quantidade possível de substâncias químicas. Mas, você não precisa usar o Whey Protein. Você pode usar se você quiser. E tiver condições para isso. Eu sou rica! Então, respondendo a pergunta desse vídeo, né? Eu consigo hipertrofiar sem o Whey Protein? Sim. Se você consegue consumir, a partir dos alimentos, a quantidade de proteína que você precisa para ganhar massa magra, então você não precisa de Whey Protein. Você pode usar, mas não precisa. E aí, talvez você esteja pensando, Poxa, Carla, mas eu vejo tanta gente tomando Whey logo depois do treino. Será que não precisa mesmo? Gente, vamos ser um pouco críticos, né? A indústria de suplementos vai fazer sempre de tudo para vender suplementos. Então, sempre vão existir regrinhas do tipo, Ah, você tem que consumir tal coisa logo depois do treino. Tem que consumir tal coisa no pré-treino. E antes de dormir. E não sei o quê. E, na verdade, o que você precisa estar atenta é a quantidade de proteína que você consome nas 24 horas do dia. E não só no pré e pós treino. A gente acaba sendo influenciado pelas pessoas que fazem propaganda desses suplementos, sendo que essas pessoas vivem para isso, vivem da imagem delas. Não é só porque ela toma Whey Protein ou só porque ela usa o suplemento X ou Y que ela tem aquele corpo. E também isso não quer dizer que a pessoa seja saudável. Eu vou morrer! Especialmente se a gente está falando de atletas, o objetivo principal deles é performance, não é a saúde. Isso precisa ficar muito claro. Como eu falei no início do vídeo, a maioria dos Whey Proteins, eles têm muitas substâncias químicas. Substâncias que o corpo não metaboliza bem. Então, se assim, se você usa muitos suplementos, a sua saúde pode sim ficar prejudicada de alguma forma. A base da sua alimentação, mais uma vez, tem que ser comida de verdade. Ai, que delícia! Bom, eu imagino que você ainda tem um monte de dúvidas sobre Whey Protein e sobre suplementos no geral. Então, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas que são viciadas em tomar Whey Protein assim que acabam o treino. E também ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!